Eu e vários youtubers vamos fazer uma competição aqui no Block Street valendo mil reais É galera, vocês não ouviram errado, valendo mil reais, é muita grana, talvez eu até consiga comprar um fone novo Tá brincadeiras à parte, mas como vai funcionar esse guerra? A gente vai ter uma semana pra ficar o mais forte possível e no último dia vamos tirar um mega PVP As regras são simples, pode fazer time, tripulação e etc A única coisa que não pode é comprar nenhuma Game Pass É galera, não pode usar o poder do Roblox Então bom, quem vocês acham que vai ganhar? Eu não sei, mas eu vou me esforçar muito pra ganhar esses mil reais Então hoje se inicia o Blox Fruit Guerra Antes de começar o vídeo eu queria falar pra todos vocês que eu criei uma lojinha no Roblox Então caso você queira ajudar com os vídeos e contribuir com o crescimento do canal Compre um item lá na nossa lojinha, assim você vai estar me ajudando bastante Link aqui na descrição, vamos pro vídeo, é nóis! É rapaziada, como vocês viram no início do vídeo Eu tô literalmente num guerra aqui de Blox Fruit Valendo mais de mil reais Na real mais não né, valendo mil reais Ou acho que é 10 mil, 20 mil Robux, não sei E bom galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês Que eu tô pedindo ajuda de todos vocês Como assim pedindo ajuda? Porque eu ainda sou meio noob no Blox Fruit Eu não manjo de muita coisa E eu quero montar um combo legal Qual o combo eu pensei? Como eu tô aqui com a Goro, a fruta do Enel E ela tem uma locomoção muito boa Eu não vou precisar da Inhama Então eu vou querer pegar a espada chamada Rengoku Que ela tem um dano muito bom Eu vou despertar a Goro E bom, eu só sei disso, de combo e talvez usar o Super Uma Então eu vou precisar muito da ajuda de vocês E o que eu vou fazer no vídeo de hoje? No vídeo de hoje eu vou pegar fragmento pra despertar o meu Super Uma Até porque eu já tenho o Death Step no level máximo Eu já tô aqui no mais... Não, no level máximo não né, peraí crazy Eu tenho o Death Step no 300 de maestria Eu tô aqui com o Kung Fu Aquático Que é o Fishman Karate com 300 de maestria E também tenho o Electric com 300 de maestria Então falta só o Dragon Claw E pra eu pegar esse Dragon Claw eu preciso de 2500 fragmentos Se não me engano E pra isso eu vou precisar fazer algumas Rages Então bom, vou fazer uma Rage aí E tentar pegar o Dragon Claw pra pegar o Super Uma Aí Tropinha do Mal Chamei vocês dois aqui hoje porque vocês tem uma missão Na real... É, eu acho que é uma missão, vocês aceitam essa missão Na real é uma ajuda, eu tô pedindo ajuda, tá? Beleza, mano, bora lá, velho Aqui ó, bora Cadê o veneno? Mostra a sua, mostra a sua Nossa Ó o veneno O cara tá com o bugado Então, vocês estão qual level? Mano, eu tô nível 1614 E o veneno? Tô 1750 E eu tô 1100, cravado Você acha que nós três, dois Buda, conseguem fazer Rage? Não Ah, eu acho que consegue, mano De boa Com certeza, mano Bora lá, mano Eu acho que consegue sim Porque aqui é a tropa do mal, tá ligado? Onde, mano? Aí, ó Tô aqui, ó Tropa do Kappa, né, pô? É, bom, cabe Você não tem a Rage Ah, eu ia falar Você quer que eu pegue a da Buda Só que eu não tenho level pra sobreviver o da Buda, cara É complicado, né? É, então Depois a gente faz a ritual da Buda Senão eu tenho certeza que eu vou morrer Se for só você e o veneno Vocês dois conseguem, tá ligado? Mas Tem eu aqui Vou fazer a da chama Que é a mais fácil, pode crer? Beleza, bora lá Comprei Nice Bom, rapaziada Eu quero colocar aqui no vídeo Eu fazendo a Rage Só que deu 8 minutos E vai ficar muito longo Se eu colocar inteiro no vídeo Então vocês vão ver aí De fundo Passando meio acelerado Eu fazendo Rage Ó o som do rap Do Flamingo 7 minutos Então caso vocês não queiram ouvir É só vocês passar 2 minutos do vídeo Que vai tá pulando essa parte E bom É isso, rapaziada Eu sou muito maluco mesmo Mas é nóis Controlando as cordas Espalhando o mal Óculos vermelho Chama infernal Destinado a ser um deus imortal Tô, 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 Flamingo Um demônio celestial Meu pai era idiota Minha vida arruinou Deixou de ser o nome mundial Todo o mais raro O poder do mundo Era um dragão celestial Eu fui do topo Pro fundo do poço Nós perdemos tudo Graças ao meu pai A vida de luxo Deixou pra trás As minhas riquezas Não tem mais Eu nasci com o sangue de Deus Escolhendo pelo céu Estando mexe comigo O meu pai enlouqueceu Trocou a vida perfeita Pra comer do lixo Deve ser um perseguido E são o que meu pai escolheu Por sua culpa me amar Morrer Eu não sei perdão Vai trair lá Minha família é no guichão E pra quem me causa O destino é amor Eu vou me ter uma arma E foi com ela que eu me piquei E meu próprio pai matei Me tornei Controlando as cordas Espalhando o mal Óculos vermelho Chama infernal Destinado a ser um deus imortal Tô, 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 amigo Com demônios, eles, tchau Essa é a família do Quixote Sou superior a qualquer um Só por ter nascido Coração sem noção Meu irmão Porque teve que entrar no meu caminho Você não tem coragem De apertar o gatilho A diferença é ensinosa Que você é bom E eu tô mal Por ter mentido pra mim Fugido com lava Não preciso nem minha força pra relutar Passei da terra Porque eu sei que cês são vermes Vermes Transformando todos de dez rosa Em brinquedos Controlando todos como marionetes Nete Eu que fiz o rei dessa cidade Atacar os inocentes Manipulando teu povo Rendo contrapando as cordas Tô fabricando roupa do teu tesouro Sentado no seu trono Não tem perdão Vá trair Minha família é do Quixote Nunca me desabia Meu destino é amor Ter a vida eterna E o teu poder de te deduz E acabar com esse muda Controlando as cordas Espalhando pão Lóculos vermelho Chama infernal Destinado a ser um Deus imortal Tô com a mim O demônio celestial Sete minutos Magic O berço alimentou a minha loucura Isso me fez um demônio perfeito Meu destino alimentou minha fúria Eles me chamam de mal-supresso Chapéu de palha Sinto o poder da gaiola Com despertada a fruta Tudo se transforma em conta O que eu rei dessa cidade sou eu Em menos de uma hora pode dizer adeus Quando assistimos a gaiola e colheu Verdade da cidade desapareceu Aqui do Conquistador O demônio interno que eu desvertei Faço um travesti Me evadir sempre ser Controlando as cordas Espalhando pão Óculos vermelho Chama infernal Destinado a ser um Deus imortal Tô com a mim O demônio celestial Sete minutos Ae rapaziada Eu, Veneno e Gabislow Solamos a Rage Só que o Gabislow Tive que sair Porque bom Já vai dar meia noite Ele estuda de manhã E eu tô aqui ao total Com 3 mil fragmentos Eu fiz 3 Rage A gente conseguiu solar as 3 E bom O Veneno falou que sabe onde compra O estilo de luta Dragon Não sei nem o nome Dragon o que? É alguma coisa É a respiração do dragão Alguma coisa É a respiração do dragão Dragon spread Ou sobe aí Espira o fangue Espira o fangue Vamos lá, Veneno Tem a moral de me levar, mano? Mano É por essas pilates aqui, ó Assim, mano É exatamente aqui, ó Aqui, aqui Ah, é o que fica por aqui? Hum, deve ser pra cá Ah, então eu sei qual é o NPC Qual é, mano Tô ligado Putz, eu não sabia, mano É que eu nunca peguei Esse estilo de luta, sabia? Eu também não Primeira vez, mano É, então Primeira vez Que eu quero ter o Super 1, mano É o Sabe? Esse cara sabe de tudo, hein, mano Era pra ser o Sabo, mano Olha aqui O chapéuzinho A roupa Só que ele naquele Tá ruim Vem vez de loiro, cara Ó, vamos comprar aqui Com o Sabo, né? E toma, tá? Então toma, tá? Porra Toma, tá? É o homem E ainda tô com 1.500 fragmentos Pra pegar o Raster Quanto? 2.000, né? Hum, acho que é 3.000 Nossa Eu teria que fazer mais um monte de Raid, cara Poxa, aí é triste, mano Mas é bom, Venenal Agora sabe o que que eu vou fazer? Ó, dá um dano até que legal, cara O esquema vai ser O... Ô, vamos ver se o boss tá aqui? A gente já derrota ele E pega um fragmento É, fragmento não É, balte e maestria Balte Então, o esquema vai ser agora Eu paro isso daqui pro level 300, tá ligado? E ver Pra depois chegar o Super 1, cara Eu ainda acho que eu vou fazer isso nesse episódio, mano Nesse vídeo, mano É, depende de pouco É, porque eu vou virar a noite, mano Não tô nem vendo Outra hora Virar a noite jogando isso daqui Mas eu acho que em umas 2, 3 horas dá pra pegar já O risco de não ver Que agora é meia-noite Acho que umas 3, 4 da manhã eu já acabei isso daqui, mano Já, dá, dá Então Toma Aqui, ó Já tô lutando aqui contra ele Ai Nossa, Buda Pronto É, então por isso Deixa eu puxar de alho Alho, veneninho Pronto Aí, veneninho Ai Pronto Aí Deixa eu dar uma daninha nele Vai, vai, velho Aí, deixa eu dar uma daninha Tá me focando pra eu ver Pronto, pode ir Aí E agora nós dois batendo Eu já dei um dano legal nele Nossa, será que eu vou pegar? Pega Vamos ver Eu acho que eu pego sim Caraca Aê, peguei, peguei Caramba, mano Nossa, quanta maestria Nossa senhora Bastante Ô, mas o primeiro ataque aqui é só com 100 de maestria, cara Meu Deus É maestria pra dedéu, cara Meu Deus, mano Bom É isso, veneno Muito obrigado pela ajuda Se você estiver precisando de ajuda Pra fazer uma raid Precisa de alguma fruta Alguma coisa Eu tô com dívida com você Tô em dívida Isso É isso aí É isso aí, ô carinha Com a cara do Trollface É isso aí É isso Dois mil anos Depois Bom, rapaziada Finalmente eu consegui Na real Consegui entre aspas, né Agora é 6 horas da manhã 6 e 5 da manhã E eu tava farmando até agora E eu consegui pegar 322 de maestria No super-humano Só faltou 8 de maestria Pra eu pegar o último ataque Porém, galera Eu não sei o que eu tenho que fazer Pra pegar o V2 Então eu vou pedir pra vocês comentarem Até porque eu quero usar o super-humano na final Eu não pensei em usar o agoro na final Até porque eu tô com outra estratégia E a fruta que eu vou usar na final Eu tenho ela no baú Então vocês estão assistindo Comentem qual fruta vocês acham Que eu vou usar na final Eu não vou falar ainda Porque tem muito fofoqueiro E vai sair no vídeo dos outros fofocando Então eu não vou falar agora Mas tentem adivinhar Eu também tô com 3.500 de fragmento Eu vou tentar pegar minha raça Até porque, bom Eu não tenho raça nenhuma Isso daqui é horrível Então é só falar aqui com o maninho Que ele vai dar minha raça Bora Vamos ver Peguei mink Pô, GG Infelizmente eu tô aqui Mas... GG, cara GG Pra testar o super-humano, galera Eu vou tentar lutar contra um boss Pra vocês verem como eu tô jogando Até que aprendi a jogar rápido E ele é bem fácil Porque ele bate muito rápido Se liga, olha a velocidade Tipo, pra farmar é muito rápido, galera E eu dou muito dano Porque eu tô com 1.660 de soco 1.482 de fruta E só 800 de defesa Galera, eu vou lutar contra um boss mesmo Porque, bom É 6 horas da manhã E não tem ninguém pra lutar contra mim Então, tipo Pô Vai ser difícil Se tiver alguém acordado agora E como eu preciso postar esse vídeo ainda hoje E eu quero mostrar o jogando de super-humano Eu acho que contra um boss vai ser legal Pô, rapaziada O boss mais perto da lida de Otávio É o Smoke Que fica aqui nessa ilha Da última vez Eu precisei da ajuda do Veneno e do Gabs Pra derrotar ele Só que agora eu acho que sozinho consigo Eu acho que eu vou esperar ele spawnar Pra lutar contra ele Só que uma coisa, rapaziada Eu não penso usar mink não, tá? Então eu vou farmar mais fragmento E tentar trocar Eu quero jogar de Skypie Porque, bom Porque eu acho que o Awakening do Skypie Vai ser muito bom E eu já tô muito acostumado a jogar de mink Então eu quero testar coisas novas Outro estilo de luta Outro espada Outra arma E etc Bom, rapaziada Eu esperei 10 minutos Ele não nasceu E como eu falei, mano Agora já é 6h20 da manhã Eu tô morrendo de sono Com muito sono mesmo Eu tenho que editar e postar esse vídeo ainda hoje E também fazer a thumb dele Então, bom Vou encerrando o vídeo por aqui Desculpa o vídeo não ter ficado tão bom Tão interessante Mas eu dei o meu máximo Espero que vocês tenham gostado E esse é o meu alô, né Porque Guerra de Bloxfruits Crazy 1007 Acabou de chegar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.